Logo após Jade Picon assumir seu erro de ter comprado briga com o Arthur, a sister promete que se voltar ao paredão, seu foco será Gustavo. Tipo assim, várias atitudes que... Que caralho! Veio querer me chamar... Pô, se ele fizesse isso na minha frente... Ele falou, foda-se! Se ele fizesse isso na minha frente, ia dar uma chamada nele. E ele falou, quero ver quem vai reclamar comigo. Não se xinga ninguém, assim. Quero ver quem vai reclamar comigo. Aí eu tava me maquiando, nem como presentada. Eu falei, não vou me estressar. E veio querer me chamar nele de escórdia hoje. Eu também não tô na chefa. É, exato. O que eu ia me meter, mas eu observo.